O treino de hoje vai ser mais voltado para o glúteo. Então não é o treino principal da semana dela, o principal é o treino anterior que a gente fez, foi bem pesado. Então o que eu explorei foi as aplitudes com cargas altas, então foi um treino de caráter mais distensional, mais carga. O treino de hoje vai ser mais metabólico, o que a gente fez agora foi uma pré-exaltãozinha do glúteo, uma elevação pélica em bastante repetições, 30, 40 se ela aguentar, de lá sai para um agachamento mais seguro, numa máquina, num smith, então usa o smith, o movimento dele não sai, é uma máquina, ela só vai correr no mesmo sentido, o que facilita para quê? Para a lombar que já foi sobrecarregada no primeiro treino, que era mais livre, o agachamento exige muito. Não é toda semana que ela consegue treinar agachamento, agachamento, ninguém dá, né? Com carga, com carga, ou mora, é bem. Nenhum corpo está preparado para treinar todo o treino pancada. Então a gente usa às vezes um treininho diferente para tentar fadigar mais o glúteo, uma pré-exaltão de glúteo. Então esse treino vai ser todo em bisetes, que é aquilo que eu falei no primeiro treino, que são dois exercícios do mesmo equipamento muscular, glúteo e glúteo. Aí se prova aquele erro da galera em achar que 3 de 10 é para uma coisa, 3 de 20 é para outra. Não é porque a gente fez várias repetições que a gente mexia no monte de calça, hipertrofia. Tudo é hipertrofia, não vai depender do que você come. Se você comer para hipertrofiar, você vai para hipertrofiar. Se você comer pouco e treinar pesado, você vai emagrecer. Exatamente, a dieta que manda. Boa! Boa! Música Música A anilha Para levantar a ponta do pé E ela jogar a força toda no calcanhar Para quem tem mais dificuldade De concentrar a força facilita Ela jogando a força mais no calcanhar Ela acaba sursando um pouquinho mais Do glúteo, foi por isso que eu utilizei Ela na verdade não precisaria Porque ela tem essa consciência, mas as pessoas não tem Essa consciência corporal de jogar a força no calcanhar Para tentar atingir um pouquinho Mais do glúteo, não consegue fazer essa ligação Do cérebro com o gosto Então eu facilito, tá bom? Mais uma vez, por que a gente usou o Smith? Foi aquilo, tirar a sobrecarga Que uma barra livre exige Dos músculos estabilizadores Que é a lombar e o abdômen O dela é muito forte, mas não é de todo mundo que é forte Tão forte, então a gente usou a máquina Que o movimento é guiado Às vezes tem a academia que chama de barra guiada É guiado o movimento, não tem como sair Não exige Músculo estabilizador E por que ela está fazendo a pauta lá embaixo? Então ela desce, ela segura E ela explode na subida Para que a gente faz isso? Na hora que ela está lá A carga está moderadamente alta Desceu A explosão acaba solicitando mais os músculos do glúteo O músculo estabilizador A explosão para subir Acaba com que tem que contrair e subir Então a pessoa que tem aquela consciência corporal Pode ser que não descer a clica do mundo Vai conseguir utilizar mais do que a gente está querendo utilizar Que é o glúteo Então todos os métodos de treino Estratégias de treino Podem servir para uns Podem não servir para outros Tem pessoa que vai ter bom resultado Ela tem Ela se adaptou e conseguiu ter resultado bom com isso E tem pessoa que provavelmente não vai ter Ou vai chegar até um dia, quem sabe Mais um B7 agora É a cadeira abdutora E uma elevação Um clúteo no speed O que eu vou usar aqui na cadeira abdutora É muito comum A mulherada gosta muito O exercício é para glúteo Ela acaba tendo facilidade Fazendo anos na cadeira abdutora E ela acaba tornando aquilo fácil Eu vejo muita mulher zerar a máquina Muitas Em qualquer academia A maior parte da mulherada zera a máquina Ela se orgulha porque ela botou todo o peso E ela vai lá e faz 50 repetições Só que Sabe que nunca passou na cabeça dela Como dificultar aquilo Eu vou usar uma estratégia com ela agora Eu gosto da cadeira abdutora Que é o tronco à frente Que é para alongar o glúteo A hora que você faz a flexão do tronco à frente O glúteo alonga Então eu começo o exercício Já com o alongamento do músculo principal Que eu quero atingir Isso faz que fique mais intenso Eu gosto de pegar um atleta O tronco lá na frente O que eu vou fazer A carga está muito alta Eu vou ajudar ela a fazer a fase concêntrica E a recêntrica que é a mais importante Ela vai fazer sozinha segurando Então vem segurando Vem segurando Masca segurando Vem devagar Ótimo E ela nem vai se preocupar com a concêntrica Que eu não fizer com certeza Então eu puxei Ótimo Você vem só segurando Segura, 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 segura Segura, segura mais, 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 mais devagar É uma técnica que as pessoas chamam de super slow É bem slow E eu priorizei que fase É a essência Que é a fase mais difícil Seria fácil eu mandar ela sentar e fazer Com a força que ela tem Ela faria sem repetições provavelmente O que eu fiz Eu priorizei uma fase Que é importante É fazer sempre o movimento É onde eu recruto o maior número de fibras Lesa mais fibras O que eu tentei fazer É otimizar o exercício Mas a gente vai ficar 10 minutos aqui Fazendo 50 repetições de cadeira medutora Eu intensifiquei Eu deixei mais difícil Provavelmente não vai fazer nem 15 Eu posso deixar mais difícil Segura mais, mais, segura, segura Tá voltando muito rápido Olha as dificuldades disso Se você quiser torturar O que eu faço agora? Repetição Normal Só abre e fecha O movimento mais comprometido Mais rápido O que eu fiz? O movimento ficou mais rápido Foi menos tempo do estímulo Facilitei Morreu Isso é o esmagado Isso é o que é o esmaga que cresce É o esmagado Não dá mais pra fazer É o limite do top Não sai mais nem meia Mais um exercício polêmico Vocês nunca vão ver na minha rede social Eu confrontando algum professor Eu acho que isso funciona Eu nunca vou falar que só isso funciona Eu utilizo nas minhas alunas E funciona Eu acho legal Por que eu estou usando? Deu embasamento Por que eu faço isso? É diferente de você botar uma caneleira E ficar dando o coice de mula Agora o termo é o coice de mula Chutes ao vento Eu gostei de algo que eu li sobre um professor Que era o seguinte Ele falava sobre a caneleira O glúteo caneleira Realmente tem um estudo científico Que ele mostra que Que com eletromiografia A ativação do glúteo é baixa No glúteo com a caneleira Só que quando esse treino vai ser utilizado Tem que ver a estratégia do professor Mais uma vez O que construiu o corpo dela Foi a base que ela teve Dos exercícios principais Do agachamento Do leg Do que ela aprendeu a fazer Com muita propriedade Com muito domínio Com uma carga alta Foi isso que com certeza construiu Só que por que não jogar um treino Que a intensidade é um pouquinho menor Num dia que ela não poderia treinar Com tanta intensidade Acordei no domingo Estou afim de treinar A cabeça está mandando ir para a academia Ah não vou porque eu já fiz o exercício Faz um treininho mais leve Que não é tão intenso Realmente não é tão intenso E vai fazer bem Para pelo menos manter O que já ganhou Com certeza vai acontecer Ele serve como um treino de manutenção Por que não Por que eu utilizei esse smith Mais uma vez É uma barra guiada Então o que eu não vou precisar Com ela diferente da caneleira É um exercício igualzinho com a caneleira Por que que ela é diferente Porque ele é guiado Com a caneleira Eu preciso de estabilizador E meu pé não ficar mexendo Para precisar do estabilizador Vai precisar contrair outros músculos Que não só o principal Para fazer o exercício Então ela precisa da coordenação motora Ela precisa do abdômen Da lombar Para fazer o glúteo O que acaba fazendo o exercício Se tornar menos intenso Ele cai a intensidade Tudo que tira a estabilidade Faz com que se torne menos intenso Para o músculo principal Se eu fizer um agachamento Com os pés no chão Com a base do solo No chão O pé no chão Ele é intenso Se eu fizer em uma plataforma Que eu fico dançando É intenso para outros músculos Para o músculo do abdômen Para o músculo da lombar Você divide o foco Você divide o foco Você espalha a força Então aqui ele fica mais concentrado Porque ele está vindo no mesmo sentido Ela vai tornar aquilo intenso E dá para pesar mais Dá para pesar mais Dá para botar mais peso A caneleira máxima que eu vi Acho que foi 14kg Eu vejo mulher com caneleira até aqui Será? Vamos tentar uma estratégia diferente Um ângulo diferente Essa é a diferença de treino para atleta Que a gente ouve às vezes Muita gente fala mal dos outros treinos E a gente usa muita variação do básico Então existem bases ou precedentes É o que lhe dá resultado Mas as variações trabalham aquele cantinho Que de repente está Sentindo da fibra no suar E você quer priorizar aqui Então essas variações são muito importantes também Muitas vezes até depois Tchau 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 O último exercício do treino de hoje que foi aquele treino de caráter mais leve com as repetições, é um básico que pega muito que é o levantamento terra ou levantamento sumô, levantamento que está levantando a barra, ou arranque, está arrancando. Ela usa a estratégia porque a carga é bem alta, mais uma vez aquilo que a gente falou, que a gente acredita, de bater no chão mesmo. Para algumas pessoas, pô, mas perdeu a tensão porque parou o movimento? Não, aumentou a tensão em outros momentos. Na explosão, óbvio, na fase da explosão, a gente está priorizando fases, isso aí é nível avançado de treino. Então a gente vai fechar com o levantamento com uma carga bem alta, eu vou utilizar o strep, eu já vou utilizar cinto, eu já vou priorizar a saúde dela, da lombar dela, para os próximos treinos renderem também. A atleta treina todo dia, de segunda a segunda. Eu não posso pensar num treino mirabolante que eu vou arrebentar ela, legal, foi bom para aquele dia, mas tem o resto da semana inteira, tem o resto do mês inteiro e tem o campeonato. Não está se aproximando, então tudo é pensado, tudo é estratégia do treinador, com aluno, com tento atleta, inscrito. Por que vai treinar todo dia mais leve? Porque o feedback, a troca, eu sei que isso funciona, eu sei que aquilo funciona melhor, eu sei que ela tem dificuldade naquele músculo, então tudo é pensado. e a gente estuda para isso, é isso que a gente sabe fazer do tempo. Então, mais uma vez, priorizando a segurança, o que eu utilizei aqui? Três coisas, o cinto, o cinto é profissional, muito bom, apertado, simples, o foca, vai ficar incomodando, ele tem que ser apertado, uso do strep, o strep é o que? Eu vou passar ele na barra, eu vou deixar a segurança dessa pegada muito maior, a firmeza no punho maior, o que pode acontecer pela carga, já estamos com quase 100 quilos, o punho não ter tanta força, só se a gente não tivesse desse tamanho para segurar uns 90 quilos, ela é uma menina, lembrando que ela é uma menina. E aí a gente vai apertar com o strep, por que eu utilizei até a presilha? Porque essa anilha, ela corre na barra, tem academia que a anilha não anda, essa aqui anda, então a chance dela abrir e ficar mais difícil, porque vai ficar torto, é maior. Então eu estou pensando em tudo possível para ter segurança no exercício. Eu vou ficar embaixo, dando suporte, se ela precisar, eu vou ajudar ela. Colocação do strep, ele vem para dentro, ela faz a pegada mista ou inversa, ela vai ajustar essa pegada, E ela vem rodando para sentir a pegada firme. Boa! Olha a base, a postura, o arranque desde baixo, ela já sai na postura para arrancar, priorizando a ampar. Arrancou, beleza. Vou deixar sozinho que eu sei que ela tem força. Bora! Boa! Bora! Percebendo a queda da força? Acho que mais uma ou duas agora eu vou entrar. O que é isso? O time, o tempo, eu percebi que ela estava falhando. E vai mais. Agora sou eu, sou eu o cérebro dela mandando parar. Bora, mais! Bora! Arrancou, quero mais duas. Ela geralmente vai fazer mais nenhuma, mais uma. Bora! Mais uma! Boa! Uma! Vamos cuidar, mais! Boa! Eu vou agradecer ao canal Urban Gym BR pela oportunidade de gravar para eles, mostrar o atleta Marcelli Underline Ciprino com Y, que foi a convidada aí do canal, por mim, pelo canal Urban Gym, para fazer um treino na Academia Explode, Academia Explode Oficial, Instagram. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, ti.franco11, ti.franco11. Quem quiser contatos aí para consultoria online, quiser ter um treino mais individualizado, consultoria13memo, arroba hotmail.com Galera, quero agradecer, senti em primeiro lugar pelo treino, foi muito bom, top! Quero agradecer meu treinador, o Luiz Moreno, que me emprestou para o teatro hoje. Obrigado, Luizão! Luizão, top! Quero agradecer a Max do Forma, quero agradecer a Mastari, que está aqui, ó, causando no nosso look. Quero agradecer ao Frentinha, que gravou a gente aqui, o Bandim. Top, galera! Muito bom, é isso aí! É, quem for acompanhar, são dois vídeos, vai sair aí um por semana, um pouquinho do que foi o treino, um pouquinho de informação, quem está buscando qualidade de informação, mesmo que a minha verdade seja absoluta, é um pouquinho de experiência que eu tenho aí, eu estou há 11 anos dando aula, atleta top, categoria wellness, que é o que a mulher brasileira procura, é um corpo bonito, é um corpo proporcional, nada masculinizado, é uma perna bonita, um bumbum bonito, uma categoria feminina, uma beleza, uma postura, procurem, eu vejo muita atleta, eu vejo muita menina que eu entro na academia e falo, é atleta. Pô, se compete, não estou a competir, nem sabe o que é, vamos procurar, vamos valorizar o esporte, bacana, aparece um campeonato, vai assistir, seu corpo talvez não esteja longe, ou muito distante de chegar numa menina, não é loucura, vamos perder aquele preconceito, de ficar masculina, isso aí é loucura, a gente tem muito acompanhamento, a gente tem muita gente bacana, envolvida no esporte, comprometida. Fora que esporte é saúde, né? Exatamente. A gente vai eliminar esse negócio de, ah, vou treinar leve, senão vou ficar muito grande, esquece. Você ficar muito grande, isso vai demorar anos, a gente vai ter que fazer a dieta certinho, tudo direitinho, então por mais que faça certo, treina, treina que a saúde é beleza, é ego pra cima, tudo, tudo de bom. E pra quem quiser, me seguir no Instagram, ele já comentou, Marcelle, underline Cipriano com Y. Meu antifranco11, mais uma vez, se acompanhar os vídeos do treino, os trechinhos vão estar no nosso Instagram aí. Vão estar todos lá. Obrigado. Wake up, wake up, wake up.